Existem sempre três grupos de pessoas, né? Existe o grupo que nunca ouviu falar de você, existe o grupo que te conhece, mas não comprou, e existe o grupo que comprou de você. Faz sentido isso? Dentro do grupo que comprou de você, você tem quem comprou uma vez, quem comprou duas, quem comprou três, quem comprou quatro, quem comprou cinco, comprou dez, etc. Dentro do grupo que ouviu falar de você, tem aqueles que já são seus seguidores, tem aqueles que já compraram, que já entraram em contato com o time comercial, que é o não cliente, mas não comprou ainda, e dentro do grupo que não te conhece, tem os anônimos. Ou seja, tem grupos diferentes, e você tem que atacar grupos diferentes, não sair fazendo a mesma comunicação para todo mundo. Por exemplo, quando você vende, quando você anuncia para um anônimo, você está anunciando, está botando dinheiro em mídia, só que o teu cliente, ele não tem que ver o teu anúncio. Não é simples fazer isso, tá? Ele não tem que ver o teu anúncio. Quem tem que ver o teu anúncio é quem não é cliente. Porque o teu cliente, ele tem que ter, é a comunicação do comercial dois. Porque o comercial dois manda mensagem do WhatsApp para ele, que custa mais barato que um clique de anúncio. O clique custa caro, e cada vez mais caro. Se você anuncia para quem é teu cliente, e aí ele compra de você, por conta do anúncio, você gastou dinheiro com uma pessoa que você poderia ter falado no WhatsApp. a não ser que seja um cliente que seja de baixo potencial. Aí você não vai ter o vendedor vendendo para ele, porque é uma mão de obra cara. Talvez faça mais sentido você vender alguma coisa barata e aí vai no anúncio mesmo. Entenderam? Mas no anúncio, você não vai conseguir um ticket médio tão alto assim. Você não vai conseguir vender um ticket alto com anúncio, você tem que trazer o lead, mas você já tem aquele lead. Você não precisa trazer aquele lead, ele já é seu, já. Então, é por isso que eu estou falando que vocês têm que dividir. E, obviamente, você não faz tudo de uma vez. Você faz uma coisa de cada vez. Ou seja, primeiro, você vai estratificar a base para quem é teu melhor cliente. Porque esse cara, ele vai comprar de você um ticket mais alto. Depois disso, você vai fazer o cliente que não é tão bom. E por aí vai, aí você vai para o não cliente, aí daqui a pouco você vai para o quase cliente, aumentar a taxa de conversão, aí daqui a pouco você vai para o seguidor, aí no final você vai para o anônimo. Entendendo isso? De trás para frente. Não começa do marketing, começa do comercial 2. É de lá que você vai começar a ter lucro. Ah, voltou aqui. Legal. Você vai começar a ter lucro para você investir lá no anônimo onde você talvez tenha prejuízo. Então, você vai com isso, você vai ter o lucro para você investir lá no marketing numa operação deficitária que é trazer anônimo. É isso que você tem que entender. Você vai pegar o lucro do comercial 2 e vai investir lá no marketing numa operação deficitária que é trazer anônimo. Já que ela vai ser deficitária mesmo, então, já aproveita e já perde dinheiro mesmo ali. Não perde pouco não, já perde muito. Não, não é perder muito, você entendeu. Já vende produto barato. Porque com isso você atrai muito o cliente. Eu já vou perder dinheiro. Cara, então, deixa eu perder dinheiro trazendo cliente. Ao invés de perder dinheiro brigando por preço com o concorrente. Eu vou perder mesmo? Beleza. Então, eu vou trazer cliente. Só que a minha operação de comercial 2 tem que estar boa. Eu tenho que trazer o cliente certo. E se eu trazer o cliente e trouxer o cliente errado, ele não vai comprar no comercial 2, aí eu vou perder mesmo o dinheiro. Entenderam que tem uma... Está tudo encaixotado, está tudo linkado, né? Não é uma coisa solta. Se você faz a coisa solta, você atrai cliente ruim, comercial 2 mesmo que esteja bom, você vai pegar gente sem dinheiro. E daí você não vai vender. Entenderam? Tem que estar tudo conectado. Por isso que é um processo só. Por isso que não existe marketing e vendas. Existe marketing e vendas. O método é um só. E por isso que existe um CRO. Um Chief Revenue Officer. Ou seja, o dono da receita. É o sujeito que está acima do marketing do comercial. E ele faz essas duas coisas se conectarem. Senão, não funciona. Aliás, não funciona se os dois não estiverem conectados. Com o método ou sem método não vai funcionar. Tudo bem? Todo mundo? Legal? Entenderam? Bacana. A partir disso, então, a gente tem um processo. E agora, a gente começa a mensurar o resultado de cada etapa do funil. Guardo uma coisa. Se você não mede, você não gerencia. Gestão é gerenciamento. Se você não mede, você não gerencia. porque se você não mede, você não sabe onde você está ganhando dinheiro e onde você está perdendo dinheiro. Porque você está botando dinheiro e está voltando. Mas, tá, mas onde que de fato está voltando? Lembra ontem que eu mostrei Google e Facebook da Clínica Odontológica? No Facebook ele estava perdendo ou ganhando quase nada. No Google ele estava ganhando. Só que ele está investindo 1.800 no Facebook e 1.200 no Google. quando ele começou a investir os 3.000 no Google ele explodiu de crescer, melhorou o funil, rouou as 13, investe 3.000 e faz 39. Antes ele investia 5, fazia 10. Ele está fazendo 4 vezes mais investindo menos. Mas por quê? Porque ele abriu os números, a gente junto com ele abriu os números e viu, ó, aqui, mexe aqui, opa, é implante que dá dinheiro, então vamos anunciar isso aqui, opa, mas isso aqui não está funcionando, opa, isso aqui o tempo todo, o tempo todo. É isso que faz você gerenciar. Sem números, sem indicador, sem KPIs, os KPIs, né, os indicadores de performance e de resultado, não tem gestão. Sem número, não tem gestão. E sem gestão, não tem melhoria. E aí você fica patinando o tempo todo. Fica trocando 6 por meia dúzia. Tem que mensurar. Aí você fala, Conrado, eu não fui um bom aluno de matemática quando eu estava na escola. você estava falando de planilha, de números, cada vez que você fala disso, eu lembro da minha professora de matemática da escola. Ela era uma carrasca. Etomatizado com ela. Esquece isso, que eu vou fazer uma outra pergunta para você. Responde para mim, sim ou não? Você gosta de dinheiro? Dinheiro é número. Não dá para fazer dinheiro sem gostar de número. Não dá. Cara, não dá. Só se você for herdeiro. Só que se você não gostar de número como herdeiro, você perde o dinheiro. A avô, como é que é? A avô nobre, filho rico, neto pobre, né? Se você gosta de dinheiro, você tem que minimamente entender de números. E não é entender de cálculo diferencial e derivada, não. Não é isso que eu estou falando. É você entender de quatro operações básicas. somar, subtrair, dividir e multiplicar. Simples. Simples assim. Quando você olha para uma planilha e você vê lá na última linha um número positivo mais 230 mil lucro do mês, você fica feliz. Eu tenho certeza que você fica feliz. Coloca foco nesse número. Esquece a professora de matemática do primário. Ela, cara, ela não pode prejudicar a sua vida financeira.